Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bloomberg, e nós somos a Brasil para Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Sebum mostra força incrível em preparação para a Olimpia, e mesmo faltando poucas semanas para o show, ele continua treinando um jogo extremamente pesado. Brion Ansley afirma que em 2022 irá migrar para 212. Diogo Montenegro faz treino de costas incrível com Fabrício Facholock e Renan Farfit Club, e vem mostrando um ótimo shape rumo à Olimpia. Kaique Pro diz que sua dorsal foi o músculo que mais evoluiu neste off-season, e posta foto com costas extremamente largas na pose de frente. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, e bora começar! E amigos, antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titânio está saindo com descontos especiais lá no site da Madrugão para quem é seguidor aqui do canal. Basta utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar a sua compra. Então amigos, se vocês estão pensando em comprar suplementos nos próximos dias, dá uma passada antes lá no site da Madrugão para conferir os preços. O link para o site está aqui na descrição. E não se esqueçam, cupom de desconto BBN. Tamo junto rapaziada, e bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Diogo Montenegro, em um recente vídeo que saiu lá na Forfeit Club, onde o Diogo mostra o shape para o Pacholok e para o Renan. Esse vídeo foi gravado algumas semanas atrás, e o Diogo já estava muito bem, né, meus amigos? Então imagine o quanto ele está melhor atualmente. Sendo que nesse vídeo aí, né, ele já estava com a condição sinistra, com destaque essas costas aí do Diogo, que são realmente impressionantes, né, bem densas e detalhadas. Bom, além de mostrar o shape, o Diogo fez um treinão de costas, né, puxado pelo Pacholok, que buscou extrair o máximo aí do Diogão nesse treino. E amigos, se pintou interesse em ver o vídeo completo, depois confiram lá no canal da Forfeit Club. Falando em men's physics brasileiros rumo ao Mr. Olympia, hoje mais cedo o Kaique Pro respondeu em seus stories um seguidor que lhe perguntou qual foi o músculo que ele mais melhorou nesta preparação. E o Kaique respondeu que sem dúvida nenhuma foi a sua dorsal, e deixou essa foto aí com as costas extremamente largas de fundo. Meus amigos, olhem a diferença da dorsal do Kaique para a sua linha de cintura. O cara realmente levou a sério o feedback dos árbitros no ano passado, que pediram para ele trazer um V-shape ainda mais dramático. Olhem só esta imagem com mais um, e reparem como a dorsal do atleta está realmente muito larga em relação à sua cintura. Agora, imaginem a versão final do Kaique com essa renovada dorsal. Nós até fizemos aí uma comparação da pose de frente dele no Olympia ano passado com essa foto expandindo o dorsal. E fica nítido aí que realmente o atleta evoluiu demais esse grupamento muscular. Como vocês já sabem, o Kaique promete subir cerca de 8kg mais pesado nesse Olympia do que no ano passado. E com certeza vai vir um shape impressionante por aí. Mas e aí meus amigos, vocês estão ansiosos aí para ver o shape do Kaique neste Mistura Olympia? Quais são suas expectativas para o brasileiro? Será que vem um top 3? Deixem aí suas opiniões e bora para o próximo tema. Mudando um pouco de assunto e falando sobre a categoria Class Physique, se liguem nos físicos atuais destes dois mutantes que estão gerando muitos comentários na mídia do fisiculturismo no último mês. Brian Jones e Robert Chins, os dois gigantes que prometem surpreender no grande show. Uma página internacional de fisiculturismo postou essa comparação de ambos e destacou os pesos atuais dos atletas. Rapaziada, Brian Jones da esquerda está com 223 libras, o equivalente a 101 kg. Rumo ao Arnold Ohio em duas semanas. E o Robert Chins está com 243 libras, o equivalente a 110 kg a 4 semanas do Mr. Olympia. Meus amigos, se esses dois caras conseguirem chegar em seus auges no quesito condicionamento, será bem interessante ver o que vai acontecer dentro do top 5 do Mr. Olympia este ano. Será que Brian Wansley, Ruffie Diesel e o Alex Cambroneiro conseguem segurar esses dois atletas? Comentem aí as suas opiniões. Falando no Brian Wansley, o atleta continua todo o vapor na preparação para o Olympia deste ano. Ele que é duas vezes campeão da categoria Classic Fisic e quer voltar a brigar pelo título contra o Sebum. Porém, recentemente ele deu uma entrevista para o Dennis James e revelou que muito provavelmente no ano que vem ele vai competir pela categoria 212 e seus planos talvez só mudariam se ele conseguisse vencer o Olympia Classic este ano. Confiram aí o trecho que o nosso colega do Instagram, Bodybuilding Fans, fez um corte e legendou para a galera. Eu acho que você merece saber que depois deste ano, eu provavelmente vou considerar isso. Então, depois deste ano, nós vamos conseguir 1,000%. E aí, provavelmente o que eu vou considerar. E aí, provavelmente o que eu vou considerar. Bem, provavelmente o ano mais 512 e que diria, para que a gente tenha nos mudanças, e você é capaz de ver com a Games Gold Medal em um 2-8 classes. Então, no caso caso, se você ganha o Clásico Fisic, você quer irse por você? Ou você vai ir para o número 4? Você sabe que as vezes muda, você sabe que se muda quando você ganha. É, meus amigos O Brown deve vir mesmo para a categoria 212 Em 2022 Onde ele vai poder pesar quase 10 quilos a mais Do que o peso que ele bate hoje em dia Na pesagem da class physique O Brown aos seus mais de 40 anos de idade Vai tentar um novo desafio na sua carreira Mas e aí? Na sua opinião, o Brown tem alguma chance na class physique este ano? Considerando a sua possível migração Vocês acreditam que ele pode ficar competitivo A ponto de rivalizar com o Shao Clarida E outros gigantes da 212? Comentem aí Bom, e agora falando um pouco aí Sobre o atual bicampeão classic olímpia Chris Banzich Que está trabalhando duro aí Para não dar margem para nenhum concorrente Buscá-lo nesse olímpia Apesar de estarmos aí há poucas semanas do grande show O atleta continua treinando extremamente pesado Inclusive ontem aí, né? Ele postou nas suas redes sociais Esse levantamento terra aí Com muito peso Eu confesso que estou muito ansioso, né? Para ver o que o atleta vai apresentar de novo esse ano Muitos comentam aí no cenário internacional Que ele está prometendo um shape ainda melhor do que no ano passado O que para muitos Já era considerado imbatível Mas e aí amigos Alguém poderá bateria de frente com o Chris Banzich esse ano? Deixem aí nos comentários Rapaziada E para finalizar o vídeo de hoje Bora falar sobre o Renato Cariani e o Fernando Sardinha Finalmente o Sardinha conheceu o CT E mandou um treinão de peitoral com o Renato por lá Que legal ver esses dois caras juntos Lembrando que além deste treino Ontem rolou um Ironberg Podcast com o Sardinha Mas enfim amigos No final do vídeo O Sardinha até se emocionou Com as palavras do Cariani sobre ele Confiram aí o trecho É o maior, um dos melhores do mundo Né? Eu amo você Eu que amo você Obrigado pelos anos de amizade Pelo carinho Por ser meu amigo de uma vida inteira, viu? Por sempre me defender Por sempre me apoiar Por sempre acreditar em mim E permitir eu ser seu amigo Obrigado por cuidar da minha família Obrigado por vir aqui No meu centro de treinamento Que também é seu centro de treinamento Obrigado, velho É um prazer, de verdade Cuidado com a sua família não é bem assim, né? Eu queria poder estar encostado Para cuidar de todo mundo Para ficar junto com vocês Mas eu tenho um lance muito meu A minha carreira Eu tenho algumas passagens Que eu meio que lembro, né? Sabe? Você lembra assim? Fica para sempre aquilo? A sua ida no meu ginásio Foi a mesma coisa que aqui Nós demos um treino simples Só de feeling total Colocamos carga Fizemos repetição Enfim, colocamos um pouco de técnica E tal Mas o grande lance é nós dois Nós dividimos a hora mais importante Na nossa vida Isso vai ficar para sempre para mim Isso é sagrado Dividir o solo O treino As máquinas É sagrado Quem estava treinando do lado Gritando para caramba Antiga geração A nova geração Mas acima de tudo Uma única só união Pelo esporte Para de alguma forma Ensinar Inspirar E motivar todos vocês Valeu E aí E aí E aí Obrigado.